E aí pessoal, mais uma vendinha, o cliente acabou de sair ali ó, vamos que vamos galera, 220 reais, era pra ser 350, mas ela não levou essa calça aqui, tá, ela gostou, mas não levou, acho que, ah sei lá né, não sei se ia ficar muito caro, até tentei dar um desconto, alguma coisinha, pensou, aí falou, vou deixar, aí falei, não, sem problema, você passa aqui, que é semana que vem, sábado, que sempre tá chegando mais mercadorias, Ela falou, não, perfeito, mas a parte boa, vendeu um macacão galera, vendeu um macacão, macacão era as últimas peças, entendeu, então saiu o macacão no preço cheio, então valeu muito a pena, muito a pena mesmo, saiu a 160 o macacão, então ó, top, tamo bem, tamo bem galera, tamo bem, agora só tem que arrumar a baguncinha que ficou um pouquinho pra trás né, mas não tem problema, e chegou mais mercadorias, mas isso que eu vou falar em outro vídeo tá, Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco as mercadorias que chegou, mas esse vídeo é pra falar da Da nossa vendinha né, 220 reais, é isso aí galera, vamos que vamos